E aí galera, vou compartilhar mais um pacote do Bering Spaces, agora a versão American Dream, de 2015, na versão anterior que era Curse de Memórias, eu havia demonstrado lá que ele começou a trabalhar em cima das versões do Project Oblivion, o sistema, o autor, e havia removido as árvores estilo africanas, onde aparecia até algumas na versão anterior, aqui neste novo, nova versão American Dream, já não tem mais vestígio de nada lá da versão clássica de 2013, ele manteve as novas modelagens de troncos das árvores, e começou a trabalhar também em uma nova modelagem da textura das folhagens, não vai ser mais aquelas texturizações com modelos em X nas árvores, quem está seguindo meu canal sabe do que eu estou falando lá, igual eu expliquei no vídeo lá das gramas, onde ficava um monte de X, agora vocês podem ver que não tem mais isso, nesta primeira árvore, então ele foi evoluindo conforme os pacotes, eles vão lançando, ele vai evoluindo na texturização, as estruturas das árvores já estavam boas, ele foi refazendo, ele colocou até umas vegetação que antes não tinha aqui, essas folhinhas aqui com folhagens aqui, está em baixa resolução, mas dá até para enganar de longe, que ele utilizou aí, para manter bem o estilo de GTA San Andreas, que tem umas árvores que tem umas folhagens assim no pé do tronco, ele começou a adicionar, manter algumas, as estruturas 3D também, ele manteve a que ele já tinha feito, e começou a converter as que faltavam, ainda tem uma árvore ou outra da versão clássica, que é em alta definição, aqui a resolução ele não manteve ao mesmo nível, ele não manteve ao mesmo nível alta igual da versão clássica, porque a versão clássica a resolução arregaça, aqui não, aqui a resolução está em ótima qualidade, mas eu acho que ele visou em manter para o pessoal que tem um PC fraco e notebook, essas pessoas que tem um rendimento baixo no PC, mas está com ótima qualidade nas texturas, você vê que não é nítido igual a versão clássica, mas a qualidade está boa, dá para você ver que está algo bem mais colorido, nas folhagens das árvores, então o sistema novo que ele está trazendo aqui nessa versão de 2015 também, está muito bonito, está bem melhor em relação ao anterior, que ele estava trazendo o sistema do Project Oblivion, aqui ele já matou, não tem mais Project Oblivion, aqui já é B-Ring Space de novo, igual a versão clássica de 2013, que é algo novo, próprio, um projeto próprio, que foge do padrão Project Oblivion, novas texturas em todas as árvores, você viu que ele procura alterar bastante a tonalidade das folhagens para as árvores, e como eu já disse, essas árvores com esses detalhezinhos novos aí nas folhagens do pé do tronco, aqui esses pinheiros novos aqui, com a texturização nova, tudo vai ser texturização nova aqui, tem as pedras texturizadas, esta árvore aqui, que é a versão clássica, que eu acho que ele manteve, você vê que o padrão de folhagem dela é bem diferente do que o padrão que você vê ali, das maiores, então, esse aqui é o estilo clássico mesmo, que ele começou inicialmente no B-Ring Space, olha o tamanho das folhagens, a finura que é em cada galho, nas texturas, a alta definição, você vê esse trabalho muito bonito, agora em comparando com outras versões, olha aqui, outros modelos, comparando com outros modelos de árvores, olha a diferença, você vê o que é diferente, aquela lá é a única, árvore também sem folhagem, vai ter aqui, vários modelos, e as texturas estão boas, essa daqui é a de maior resolução, que eu sempre demonstro nos vídeos, você vê que ela é a única que foge do padrão, essa e essa outra miúda aqui, ela é muito pequenininha as folhagens, o resto é tudo novo, tudo novo, ele voltou de novo com o tronco da versão clássica, dessas palmeiras, o tronco aqui, a estrutura e a textura aqui das folhagens, que estavam muito boas na versão clássica, ele voltou de novo, retirou da versão velhinha lá, mais básica, ele voltou de novo, acho que ele até adicionou muito mais texturas aqui, para ficar bem realista, abaixo as folhagens que estão morrendo em marrom, e acima as que estão mais vivas, as verdes, você vê que muda, fica muito realista, as quebradiças aqui embaixo, que estão morrendo, das folhas, tudo, estrutura 3D das árvores, aqui novo também, você vê que os galhos aqui estão bem, tem muito galhado aqui, muita galho, olha aqui, um outro modelo novo aqui, de palmeira, isso aqui é nova, as partes de cima das folhas, verdes, vivas, e as que estão morrendo aqui, ficando marrom e caindo, para baixo, e aqui também, olha só, que bonito, você vê que ele já começou a dar uma atenção maior, aqui nas palmeiras, aqui alguns potes de gramas, aqui também vai estar novo, algumas coisas aqui, ele manteve aqui, do Project Oblivion, que nem esses props aqui, porque eu demonstrei, do Project Oblivion, esses potes, às vezes esses props aqui, esses objetos dinâmicos, devem ser daqui mesmo, do Hang Spaces, e ele colocou lá no Project Oblivion, na última versão, então aqui, mais vegetação aqui, mudando a tonalidade das texturas também, aqui as plantas coloridas, ele tirou as florzinhas, daqui, como eu disse, o Hang Spaces, não tem tantas flores coloridas, igual ao Project Oblivion, temos aqui as palmeiras, aqui de novo, essas palmeiras aqui, aparecem lá na, Las Vegas, que elas iluminam a noite, os LEDs, que ficam acesos, em volta delas, tá, as palmeiras de Las Venturas, e, e as árvores novas aqui também, é tudo novo, textura, tudo, ele sempre, altera as texturas, aqui também, na versão anterior, eram as plantinhas, com flores azuis, e vermelhinhas, aqui ó, já mudou tudo, e na anterior, a outra, era mais feia ainda, que tinha umas rosas vermelhas, aqui, que eu mostro lá no final do vídeo, lá, feia, ridículas, agora ele melhorou, tá, aqui ele já deu uma melhorada, as rosas estão mais bonitas, olha só, como tá muito mais bonito, essa vegetação, aqui também, ó, aqui tá bem realista, matagal, aqui, as pequenininhas, com as grandes, ó, tá, tá bem equilibrado, tá, tá, bem melhor já, do que a versão anterior, lá, acho que, é, é, que apareciam as plantas lá, feia, pra caramba, o cactus, aqui, como eu disse, ó, olha só, ele, tirou os espinhos, né, ele, eu acho que ele deve estar testando, essa versão de cactus, aqui, ó, ele colocou uma textura, com, para representar os espinhos, cactos novo, ó, e os pinheiros, aqui, também, manteve a estrutura 3D, que já estavam boas, com esses galhos, aqui, metade, com vegetação, outra metade sem, né, e, adicionou, a nova folhagem, também, ó, ele sempre altera, as folhas, da, em cada versão, do Bang Spaces, tá, e é isso aí, galera, aqui, já deu para ter uma noção, dessa nova versão, que vai estar aqui, o Bang Spaces, ó, deixa eu mostrar aqui, dentro da pasta opcionais, como eu sempre demonstro, em todos os vídeos, quem está seguindo, já sabe, como que é isso aqui, versões, com outras resolução, mais baixa, de 512, 256, aqui, a versão, com as texturas, de outono, então, é só recortar aqui, o pessoal, eu já ensinei nos vídeos, anteriores, sobre isso, e a gente, já testa aqui, ó, as texturas, para, que é, que é, para deixar amarelada, né, versão outono, até aqui, as graminhas, parece que alterou, olha só, as gramas, ó, e as, árvores, ó, a maioria das, árvores, desalterou tudo, tudo amarelo, ó, que é, para representar, a, quando as folhas, estão perto, de cair, né, fica bem legal, e aqui, alterando aqui, de novo, ó, desfazer, remover, aí, a terceira pasta, é a versão de, inverno, que vai tudo, completo, aí, para vocês, aqui, é tudo completo, não, não removo nada, aí, para vocês, ó, vocês tem que ter a opção, de escolher, tá, tudo organizado, e, olha só, aí, a versão de inverno, lá, da Rússia, lá, que é tudo assim, as árvores, quando, cai já, as pétalas, você só vê, só os troncos, olha, como está bem definido, a quantidade de galhos, né, sem folhagem, né, ele, fez direitinho, olha só, que bacana, então, vai ter, muita opção, aí, para vocês, poderem, tá, montando, os seus, pacotes, de texturas, ó, até os arbustos, pequenas, ó, você vê, que tem neve, em cima, das, das folhas, as rochas, aqui, com nova textura, talvez, representando, gelos, porque, azul, né, eu creio, que seja, gelo, aqui, também, ó, olha, textura, com gelo, as palmeiras, também, aqui, aquela, bonitona, também, aqui, ó, e, os pinheiros, beleza, então, galera, link, de, download, na descrição, do vídeo, vai ter, o link, aí, das páginas, do blog, aí, com outras, vegetações, legais, aí, para vocês, para vocês, poderem, estar, escolhendo, aí, beleza, então, galera, só, você, adicionar, direto, no modo de, loado, e, já, era, que, vou deixar, no esquema, aí, para vocês, então, fui, final, a, o, 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 Obrigado.